Olá pessoal, tudo bem? Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha lá, olha só, 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 Olha lá, olha aí então, olha lá, bonito, olha lá, então olha só, olha só, olha só, olha o ponto B, olha o sistema óptico, então olha só, olha lá, olha só, olha o A, olha o ponto B, só olha o ponto C, olha lá, olha o ponto A, então olha só, olha só, olha o B, olha que bacana, olha que bacana, então olha aí, olha só, olha só, olha só, olha lá, olha lá, olha o ponto A, olha o ponto B agora, olha lá, olha, olha o 2 aqui, olha o 2, olha lá, olha a luz, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, então olha só, olha que bacana, olha lá, olha lá, olha aqui, olha lá, 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 que legal, olha só, olha só, olha só se você achou confuso, olha lá, olha aí pessoal, olha aí, olha lá, um grande beijo e abraço para vocês, tchau.